Teste, teste, um, dois, um, dois, la, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver assistindo mais um vídeo, bora pra mais um demo Ah, já tá até sonhando Um jogo de Beasball pra PlayStation 1 3D Beasball Champion Qual que é o nome mesmo? Loading Championship Sport Crystal Dynamics 1996 Opções Fila Emanuel Anur Reservation Baltimore, Boston, Valyfórnia, Chicago Colorado, White Forest Soura San Diego San Diego? Como é o São Francisco? Hum... Não faço ideia 1996 Pismal 3D Ó, tem um Jax ali no fundo Cara, o Jax era daqui Tá, bora lá ver Uma bugada ali Forte Vamos lá Ó, o efeito de Tem um Que onde você tá? Bora, vem, manda, manda, manda Sacode, peão Chapuleta Uh 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 Foi longe Roman Não, não foi fora do estado não É Joy Manda Ah, eu que tô controlando o cara Agora que eu entendi Eu que sou o... Tudo errado Eu sou o cara que... É o lançador da bola Batedor Batedor Nossa, assim a tela fica horrível Ai, caceta Isso vai ficar saindo Agora que eu venho A Rrrrrr Rrrr Rrrrrrrrito Bronia Pegou, out, tá fora, tá fora, tá fora, Alex Ochoa, pegou, ai, me lasquei, quase que eu pego, um tá salvo, caceta, ó, out, yıl cê não faz de conversa, cê foi ou o quê? Ahh, Boa, o ato. Não, 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 não. Out. Seja? Deu o rabo. Caraca. Não, 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 seis pontos. Seis pontos. Seja? Deu o rabo. É uma linha de espalho para a direita. Ele entra para um golpe de base. Há uma jogada na mesa. Safe. Oh, caceta. Um comebacker. Não, 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 não. Não, 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 não. Safe. Tem mais um ainda. Quais? Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Pelo menos tirar um, né? Uh, saiu. Fora. Agora sou eu? Agora sou eu. Eu que vou bater, hein? Bora. Bora ver se não é o contra. Servou. Ficou um tá. Ficou um tá. Não vai apontar. Dava tempo. Vai ficar onde que ele tá. Nossa. Filha da mãe. Manda, manda. Vem, vem, vem. Duma Elza. Vem. Peguei. Barry Pons. Live drive. Right field. Get out. Out. Safe. Matt Williams. Dá um Roman 1 aqui, sai e vê. E da mãe Ah Peguei What the fuck, o que aconteceu? Ah, fala sério Porra, sério? É meio difícil jogar esse negócio Eu entendo um pouquinho Mas não é ruim não, cara A movimentação até é legal Vai pra próxima